Mais de 18 mil autorizações para trabalhadores estrangeiros foram concedidas de janeiro a junho deste ano. De acordo com o Ministério do Trabalho, a maioria é temporária e para os estados do Rio de Janeiro, São Paulo e Ceará, que somaram quase 15 mil pedidos aprovados. Os profissionais das ciências e das artes lideram as autorizações. Foram 8 mil. Na sequência, aparecem os técnicos de nível médio.